Boas, pessoal, bem-vindos. Eu sou o Mac e hoje aqui no canal mais um vídeo de FIFA 21, onde hoje vamos abrir aqui uma pique futis de escolha de 3 jogadores e ainda 5 melhorias de mais 87 daquelas que saem, não sei se são 10 jogadores ou o que é, vamos abrir aqui na conta do Grande Lira, vai estar também connosco aqui em aula daqui a nada, e vamos aqui ver se conseguimos sacar, certeza que vamos conseguir pessoal, são 5 piques de mais 87, portanto são 50 jogadores que vão sair, ok? É impossível, portanto, se também não sair nada de jeito, é o vídeo que fica épico mesmo, são 50 jogadores, tem que ser uma coisa extremamente, pelo menos um extremamente interessante. O Lira, já agora, um ProNor, que é dos jogadores mais surtudos que eu já conheço, além de ter aqui este Mbappé que sacou, sacou também já um Mbappé Tots, foi muito interessante, isto é toda untradable, não sei se tem que ter um jogador untradable, já vai dizer aqui. Portanto pessoal, vamos então seguir para o vídeo, não se esqueçam de deixar aquele like para o apoio ao canal, subscrever-se se forem novos, e se me quiserem seguir a companhia das redes sociais, Mac90 no Instagram, Mac901 no Twitter, vou-te também deixar na descrição se o Lira quiser, e se me deixar o link dele no Instagram também, se o pessoal quiser ir seguir, porque ele é muito surtutinho, vale a pena ver de vez em quando que ele lá coloca. Ben Lira, como é que é? Bom, é isto, tudo bem? Está tudo bem, nunca mais me calava nesta intro. Bem, isto é tudo untradable, estava aqui a dizer, mas não sei se compraste algum. Não, não, desta vez, esta equipa é toda untradable, toda mesmo. Toda untradable, ok. Eu vendi as últimas cartas que tinha aí, que eram untradable mesmo, para fazer os packs todos. Ok, portanto, pouca sorte. Mas também não precisava delas, não é? Pouca sorte. Acho que a equipa estava lá. Não, 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 sem dúvida, esta equipa está... E se fosse ao clube, vês o Mbappé Tots. Ainda não mudaste em nada ainda? Não, não, está aí guardado. Fica para a posteridade, sei lá, a ver. Claro. Olha lá o link. Ai, Jesus. Mas foi a redpick das 17, não foi? Das 17 vitórias? Das 15, das 15. Ou das 15, das 15. Sim, sim. Também mais. Eu não tive mais redpicks esta semana. Foi o Ederson que está ali. Incrível. E o Insigne. Por isso não... Incrível. Não posso cair. Ainda está aí o Vieira, que não joga. Também foi. Também é untradable, também não posso cair. Só o Vieira que não joga, o Vieira que não joga. Bem. E posso dizer que, desculpa lá, mandei há bocado o Eto'o nessa melhoria aí. Eto'o de 93. Também não jogava. Bem. Portanto, nem vou comentar essa do Eto'o porque isto não quer dizer que tenhas feito mal, mas a tua sorte deste ano é uma coisa fenomenal. É incrível, hein? Espera aí, é só para isto, é truque, é truque que eu aprendi. É assim que se sai que é bom jogador. É bugado, é bugado. Portanto, como eu estava a dizer, vamos abrir aqui 5... São 10 jogadores, não é? Que vão ser, portanto, são 50 jogadores. Exatamente. 50 e mais destes são 53. 53 possibilidades, sacámos um Bappé de Tots outra vez. Não, pelo amor de Deus. Duplicado. Portanto, o problema é... Só preciso do Neymar. Só quero o Neymar. O resto pode ser o que você quiser. Bora. Totalmente também não te falta muita coisa. Ok. Não é mau. Cristança, não é? A nível de rating. Claro. Sim. É para ir depois noutra. Sim. É muito para ir. Vai depois noutra. Tens aqui agora 6 artigos. Suponho que seja... Ah, pois ainda tenho um Bappé e 2 jogadores dados. É, então vai. Vai também já. É para desenjoar. Se acasei agora um walkout, era muito topo. Não, não, não. Nem tela, mas pode ser que já era espectáforo. Ora bem. Olha. Uma futura lenda estava ali em este. Exatamente. Exatamente. Uma futura lenda. Então, vamos começar. Vamos fazer o seguinte. Primeiro das tudo e depois sou eu. O número de uma 5. 3. 3. Bora. Bora. Vamos lá ver. Expectativa alta. São 10. Todos vêm quase sempre. Depois os outros vêm abaixo. O que é Ziv? É defesa, não é? Roubania. É a roubania. Acha aprendi a Ziv é defesa. Se tu joga em alemão é do caraças. Ok. Ok. É boa carta. É boa carta. Também acho que sim. Também acho que é boa carta. Eu joguei com ela e até gostei por isso. Acho que é boa carta. Achei muito mal. Ah, mas o que é que vem atrás? Ok. O amigo do João. Está aí o spam do homem. É. Lá para Dula. Lá para Dula. Ok, não foi mal. É o amigo do João. Ele já sacou 6 vezes. Por 3 que eu saquei em live. Ele já sacou mais 3 vezes. De resto, este som. Temos que ser honestos. Não foi mal. Não foi muito bom. A nível do folder. Não sei nenhuma de 87. A nível do folder foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Tens aqui para fazer a... Posso fazer outra depois? Outra depois. Mais 2. Pronto, agora vou ser eu. Daqui de 1 a 4. Vou ser logo o primeiro. Bora. Pronto, é agora. 10 já arderam. Vai ser totes, quase certeza. É quase sempre totes. Está ligado? Italiano. Italiano. Oh, mas não diga. Insigne. Insigne, não é? Eu tenho em red pick. Mas é bom. Ao menos não é duplicado. Ao menos não é duplicado. Não, o que já não é mau. O meu medo é que saia cartas duplicadas. Pois, não pode ser mais do que sim. São para os tempos de dar 10 cartas. Ui! Oh! Olha, olha, olha. O teu medo também já se verifica aqui. Mas... Tewall. Tewall. Muito bom. Muito bom. Muito, muito bom. Eu nem vi depois aqui os tantos. Mas temos aqui um Muller de 94. O José Fonte. Lacroix. Ah, mas este é excelente. Este é excelente. Muito bom. Para a tua lista de boas cartas. Mas essa é mesmo muito boa. Que eu joguei contra ela várias vezes no fim de semana. E a carta é muito boa. É muito bom. Vamos dizer que agora. Estes são um trailer. Portanto, agora aqui vamos ter que... Arrevisar. Agora és tu. Já foi bom. Um a três. Olha, olha. Outra... Não, há dois. Há dois. Um Neymar. Será que está aqui o Neymar? Está aí um menino Ney. Vamos. Pode ser de certeza. Isso é... Eu não sei porque é que eles fizeram os todos lá lá. É o David. É o David. É o ponta. Não. Não, não. É o meio defensivo. É o Sabitzer. Ok. Ia dizer que era o David aquele ponta, mas não. Vamos ver o que é que ele entra. Vamos ter que fazer uma pausa. Vamos ter que cortar aqui o vídeo porque além de já termos feito discar dois, temos aqui mais quatro para enviar e depois mais outros dois que já fizemos discar. Portanto, pessoal, vamos cortar e vamos, em vez de cinco, realmente vamos ter seis aqui em vídeo. Portanto, até já. Já estamos aqui de volta. Só um bocadinho de pormenor. Enquanto que o Lira esteve aqui a fazer, a descartar aqueles jogadores para fazer mais uma melhoria. Portanto, em vez de cinco no vídeo vamos ter seis melhorias de 87 mais vezes 10. Vamos ver aqui o Rebich numa pique de dois jogadores. Portanto, eu não estava a gozar quando o início vos disse. Ele era uma pessoa muito sortuda. Megan Lira. Está tudo dito, não é? Está tudo dito. Está tudo dito. Portanto, já sacámos até agora Tchewol, paredes, duplicado paredes, infelizmente tivemos que comandar e, epá, vamos agora seguir, vamos agora seguir. Temos aqui agora mais três. Portanto, já abrimos três, agora mais três. Agora era eu a dizer, eu vou abrir aqui a terceira. Vamos lá. A terceira mais recente que tu fizeste. Vamos lá ver se não temos que parar aqui outra vez e fazer aqui mais um corde. Espero bem que não. É Tchewol já, acho que é fácil. É de garantir Tchewol. Isto é a certeza. O Neuer, o Neuer. Este é guarda-redes. Ainda bem que eu mandei embora. 95, 95, ok. Gosto do Neuer. Já saquei este Neuer para aí três ou quatro vezes. Ele gosta, ele gosta do teu clube, ele gosta do teu. Agora o ficha é que é 95 e pode vir uma carta que temos também ficha abaixo. Ok. Ok, 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 ok. Temos aqui o... Gander de defesa central. Ah, está aqui. Nem tinha visto. Ah, pois. Temos aqui o Somer. O Mael. Avei só um de 87. Foi bom. Foi bom, foi bom. Mas foi bom. Mais fodres aqui. Estes não valem nada. Este Mael também não é mau. Atenção. Xiesem fez o mais do pequeno. Temos aqui um Berardi repetido. Esse podes mandar para baixo. Depois vamos ficar, né? Depois vamos ficar. Assim, tens ainda mais três piques ainda para vir buscar para redimir, não é? Exato, exato. Primeira ou segunda? Vamos, vamos. Primeira. Bora. Estão a sair boas cartas. Eu não posso queixar. É só que cria o Ney. Caramba. É, mas o Ney não está a sair. Está difícil. Sai a totes. Olha, queres ver? Não, eu é da sala. É guarda-redes. Ok. Posso mandar a redpick dele embora para fazer aquela melhoria de três redpicks. Sim, sim, sim. Mantens essa. Só que isso vai ser na quinta-feira porque eu não vou mandar o Mbappé. Óbvio, óbvio. Oi? Oi. É repetido. Que é essa? Não posso. Não posso. E aí, eu tenho um tradable também, meu. Não pode. Eu vou morrer. Está bem? Só não mando o teu porque o teu já tem a cartinha de química. E tens aqui um azar. Tens o outro lá, Padula. Olha, eu mandei-o embora. Está bem. E o que é? Olha, curtia. Curtia o que é? Curtia o que é? Ah, mais bons fodros. Quadrado também é fixe. Mas o Verrata é repetido. Não é dose. Não é dose. É dose. Vai-te para baixo, Verrata. E adeus. Ainda consegues ir buscar, não consegues? Consegui, consigo. Bem. Pessoal. O último pack aqui foram 6 melhorias e uma de mais 87. Pessoal, deixem aquele like. Não se esqueçam de deixar o like. Este vídeo merece montes cartas duplicadas. Já viram que, pelo menos, se fizerem 3 ou 4, é garantido que saem 1 ou 2 bons jogadores. Pelo menos aqui. Parei de Shewell. Agora Verrata. E entrou de Esquieza também, para mim, é incrível. Muito bom. Muito bom. Pá, acho que é uma melhoria que vale a pena fazer. Até porque agora pode fazer mais melhorias que quiseres, porque recebeste aqui fodros, até mais não. Exatamente. André. Será grande. André. É para acabar. No VTC? Para acabar em grande. Agora vem o Ney. Tem que vir o Ney. O Ney às cores. Ai. Pensei que era ali. O Delirro. O Delirro. E ainda aqui o Tardio duplicado. E já não vou descartar que não vale a pena. Não, não, não. Ah, pronto. Olha. Valeu pelas cartas todas duplicadas. Esta melhoria é ridícula, é ridícula, porque saem boas cartas aqui, salve seu. Ora, aqui o mais pequeno foi o Fabinho, assim, nível de rating. Este resto é poder. Assim, acho que em nenhuma, acho que todas as melhorias, saiu alguma coisa de jeito. É, é, não, não, é incrível, é incrível, é incrível, é incrível. Agora, claro que é assim, com a minha equipa, é um pouco difícil as cartas entrarem, não é? Mas aquela que eu queria também é difícil de sair, não é? O Neymar é complicado, mas dá. É complicado. Ah, já fizeste este aqui, o Amade? Já, já. Já está preparado para este ali, a minha equipa. Que bem que eu estou a ver, estou a ver aqui. Vai atacar as 15 piques outra vez. As 15 piques não, as 3 piques. Paredes duplicado, Verratti duplicado. Chewle. Chewle não foi duplicado, mas chacado. Está na equipa, está na equipa. E, pá, não, 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 não há. Olha, podias, é vindo a Cunha, é verdade? Podia, por acaso. Não há. Ficaste aqui com Benzema. Estes aqui, se foda. Tu conseguias fazer qualquer Iconica ali para fazer. Quisestes fazer o Gullit, tinhas o Gullit. Mas tranquilo, tranquilo. Ah, é aqui, dois Insignias a fazer a coleção. Dois Edassanos a coleção. O Ben Dias. E Armon Língua. Pai, esse Sanchez também não me parece má, cara. É mais um, pai, que tens aqui para a coleção? Tenho os dois azartos, olha a ver. Tenho um irmão, tenho os dois irmãos, olha. Sim, sim, sim. Tenho os de 93 e 98. Talvez outro irmão também, assim, carta verde, também o químico, de certeza. Ainda tens aqui um vier, tens aqui, esquece, esquece. Tens aqui muita carta que podes mandar. À vontade, fazes, tipo, qualquer carta que neste momento queres SBC. Já, de certeza. Olha, grande lira. Obrigadão. 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 Obrigada por deixar de abrir essas seis melhorias. Então, não se esqueçam. Like para apoiar. Subscrever-se se forem novos. Um grande abraço. Grande lira, obrigado. Pode deixar o like. Pode deixar o like. É isso mesmo. Agora são, pessoal. Até logo. Fiquem bem. Um grande abraço. Fui. Fui.